Olá a todos, tudo bem? Eu sou o professor André Diogo, professor de filosofia. A gente está aqui hoje para mais uma aula de filosofia para o ensino médio e mais precisamente para o segundo ano do ensino médio. A aula de hoje vai ser a aula 2.1.6 Estética, parte 2. A gente vai começar essa aula fazendo a revisão das últimas cinco aulas que nós tivemos para o segundo ano do ensino médio. Na primeira aula, nós estudamos o conteúdo de metodologia de estudos. Então, basicamente, nós tínhamos três passos para seguir durante o estudo de um texto. Quais eram esses passos? Primeiro, leitura geral. Segundo, fichamento. E terceiro, resumo. E nós vimos ainda também os aspectos e elementos importantes em uma leitura. Por exemplo, objetivo, quando você vai fazer uma leitura, espírito crítico, a capacidade de avaliar o texto. Entre outros. Depois, a gente tentou interpretar o poema do Fernando Pessoa. Um belíssimo poema do Fernando Pessoa, intitulado Autopsicografia. Que começa com os famosos versos. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aí, nesse poema, a gente tentou relacionar alguns atores que estão presentes no fenômeno estético. O artista, o espectador. Depois, na terceira aula, a gente trabalhou a nossa investigação parte 1. Então, em que consistiu essa investigação parte 1? Vocês iam ler o texto que eu indiquei, depois iriam reler esse mesmo texto. Só que, durante essa releitura, vocês iriam sublinhar as partes principais do texto. E aí, depois, nós passamos para a nossa quarta aula, em que a gente fez a investigação parte 2. Então, essa investigação parte 2, ela começou apenas com a leitura daquilo que vocês sublinharam na aula anterior. E aí, depois, vocês iriam construir um resumo. Mas, vocês iriam construir o resumo apenas a partir daquilo que vocês sublinharam. Por quê? Porque aquilo que vocês sublinharam é constituído pelas ideias principais do texto. Já na nossa quinta aula, na nossa última aula, a aula antes dessa, a gente teve a parte 1 do nosso tema estética. Então, a gente analisou a origem do termo estética, a gente viu como o termo estética era interpretado pelos gregos. Depois, a gente viu que foi o Balgarten, um autor da filosofia, que inverteu um pouco, modificou um pouco esse sentido de estética e passou a utilizar estética no sentido que nós trabalhamos hoje, que é no sentido de uma reflexão sobre o belo e, mais especificamente, sobre o belo na arte. E a gente analisou e fez uma pequena classificação também entre juízo de fato e juízo de valor. E viu que o juízo estético é um juízo de valor. E percebemos, bem rapidamente, qual seria a diferença de avaliação dos filósofos em relação ao conceito da beleza. Para alguns, a beleza é objetiva, ou seja, ela está nos objetos, ela está no próprio objeto. E, portanto, todo mundo vai ter que ver aquela mesma beleza de outro lado. Alguns filósofos afirmam que a beleza é subjetiva, ou seja, a beleza do objeto não está no objeto, está no sujeito que contempla o objeto. Portanto, nesse sentido, a beleza é variável. Ela varia de sujeito a sujeito. E aí, finalmente, nós podemos passar para a parte 2, que é a nossa aula de hoje. Então, vamos lá? Então, aula 2.1.6, Estética, parte 2. A gente vai começar tentando diferenciar qual é a interpretação idealista e qual é a interpretação empirista. Então, basicamente, o que é idealismo e o que é empirismo? Idealismo é uma corrente filosófica que dá muita importância, o próprio nome já está dizendo, dá muita importância às ideias. Já os empiristas, eles vão falar que a origem do conhecimento não está nas ideias, mas está naquilo que seria o oposto das ideias. O que seria isso? O oposto das ideias. A matéria, ou o corpo, ou a experiência. Então, empiria significa experiência. Na prática, é como se o idealista... Vamos tomar um exemplo. Atividade de um pedreiro. Para construir uma casa. O idealista vai ler um livro sobre como construir a casa. O empirista já vai direto para a obra. Seria basicamente isso. Como isso se reflete aqui na nossa reflexão estética, ou seja, na nossa reflexão sobre o belo e sobre a arte? A gente vai ver agora. Então, vamos começar pelos idealistas. Então, os idealistas, e eu estou tomando como exemplo Platão, para os idealistas, a beleza é algo em si mesma. E dessa forma, a gente tem um juízo estético objetivo. Ou seja, o juízo estético... O que é um juízo estético? É uma avaliação, uma afirmação sobre se algo é belo ou não. Quando você está avaliando uma obra de arte, quando você está ouvindo uma música e você está julgando ela, você está emitindo um juízo sobre ela. Isso é um juízo estético. Então, para os idealistas, no último quadrado aqui do nosso slide, o juízo estético é objetivo. Ou seja, é como se ele fosse um só para todas as pessoas. Então, a gente vai reler isso tentando sublinhar as partes mais importantes. Então, interpretação idealista e empirista. Vamos começar aqui pela primeira, idealista. Então, os idealistas, principalmente Platão, eles diziam o seguinte. A beleza é algo em si mesma. A beleza é algo em si mesma. A beleza é pura. A beleza é uma só. Não importa se eu acho que a beleza é tal coisa e se você acha uma outra coisa totalmente diferente. Se o seu primo discorda de você. Não importa. Existe uma beleza pura. Existe uma beleza em si mesma. Vamos lembrar do Platão. O Platão defende o mundo das ideias. Então, para o Platão, não importa muito a cadeira em que você está sentado agora, ou a cadeira em que eu estou sentado, ou a cadeira lá de uma escola. As diversas cadeiras, elas não têm importância. O que tem importância é a ideia de cadeira. E a ideia de cadeira está só na nossa mente. Da mesma forma que a beleza. Então, quando você olha uma pessoa bonita, quando você olha uma obra de arte bonita, isso não importa muito. O que importa é a própria ideia de beleza. Que está presente na pessoa que você olhou, ou numa obra de arte. Então, a beleza é algo em si mesma. Ela é uma ideia. Ela é algo puro. Então, dessa forma, o juízo estético é objetivo. O juízo estético pretende ser objetivo. Por quê? Porque quando você vai analisar uma obra de arte, você vai tomar como ponto de partida a beleza. Vou circular aqui a palavra beleza. Então, você fala, esta flor possui beleza. Quando você fala, esta flor possui beleza, você está fazendo um juízo estético. Você está falando sobre a beleza ou não de uma outra coisa. Ok? Então, só que todo mundo, assim como você falou, todo mundo irá falar a mesma coisa. A flor tem beleza. Você vai falar dessa forma, o seu irmão vai falar dessa forma, o seu vizinho vai falar a mesma frase. Esta flor tem beleza. Por quê? Porque o juízo estético, ele é objetivo. Ou seja, ele está no próprio objeto. A beleza da flor está na própria flor. A beleza da flor está na própria flor. A beleza da flor é algo em si mesma, que não depende de você. Ok? Então, para fixar, juízo estético objetivo significa que é apenas um. Simplesmente isso. Então, a flor é bela significa que a flor é bela para todo mundo. Juízo estético é objetivo, significa, de certa medida, também que ele é universal. Ok? Por que que ele é universal? Por que que o juízo estético, ele é universal? Porque a gente está dentro de uma interpretação, o quê? Idealista. E de onde que vem a palavra idealista? De ideia. E o que que é uma ideia? A ideia é algo que varia dependendo da pessoa, ou a ideia é uma só? Pergunte aí para o seu colega do lado, quantos lados tem um quadrado? Pergunte para o seu parente mais próximo, quantos lados tem um quadrado? Todo mundo vai falar a mesma ideia. Ok? Então, isso que é algo objetivo. Tudo bem? Isso que é algo objetivo. Que já está no próprio objeto. Mas, em certo sentido, ele é universal. Ele é apenas um. Então, diante disso, a gente pode considerar, por exemplo, que existe um certo padrão de beleza. Se a beleza é objetiva, se a beleza é apenas uma, se existe uma ideia de beleza. E quando eu falo uma ideia de beleza, significa uma ideia correta de beleza. Então, existe, por exemplo, uma pessoa que segue o padrão de beleza. E outra que não segue tanto o padrão de beleza. Por que eu posso afirmar isso? Porque existe o padrão. Ok? Só um minuto. Porque existe o padrão de beleza. Ok? Então, para o Platão, a beleza é algo em si mesma. E o juízo estético é objetivo. Só dar um zoom aqui. Pronto. E o juízo estético é objetivo. Vamos dar continuidade aqui. Para compreender melhor a posição idealista na arte e de que o juízo estético é objetivo, lembremos do realismo artístico, movimento que defendia a valorização do objeto. Deixa eu diminuir um pouco aqui no rosto. Porque ele não tem tanta beleza. Então, não vai ser necessário ele ficar tomando o espaço todo da tela aqui. Então, novamente, para compreender melhor a posição idealista na arte e de que o juízo estético é objetivo, o que significa objetivo? É apenas um? Ele é universal? Então, para a gente compreender isso, que o juízo estético é objetivo, lembremos do realismo artístico. Conhecem? Movimento realista na arte? Então, lembremos do realismo artístico, movimento que defendia a valorização do objeto. Veja a obra a seguir Autorretrato, de Gustave Courbet. Então, o realismo artístico, ele está presente, por exemplo, não sei se você mesmo ou você conhece algum colega seu, algum amigo, que faz aqueles desenhos muito realistas, que ele vai fazer um desenho seu e ele não faz uma caricatura, ele não faz um desenho que não tem nada a ver com você, ele faz um desenho que é quase uma foto sua. Então, esse desenho é realista. O que significa o realista? Realista significa uma valorização do objeto, significa quase uma reprodução do objeto. Então, você olha uma árvore, aí você vai fazer uma pintura realista da árvore, você tenta colocar as mesmas propriedades que você está vendo, as mesmas relações, as mesmas proporções que você está vendo. Você tenta colocar na sua pintura praticamente a mesma árvore que você vê na realidade. Então, a gente vai ver agora um exemplo de uma obra de arte ou uma pintura que apresenta traços realistas e que, portanto, vai exemplificar para a gente isso bem aqui. Juízo Estético Objetivo Objetivo. Pronto. Essa obra aqui é intitulada Autorretrato, do Courbet. Então, ele tentou desenhar essa obra de praticamente tal como ele é. Ele tentou tornar essa obra real. Parece, no certo sentido, quase, que ele está se movendo. Parece que ele está te observando efetivamente. Você não olha para isso e fala, ah, isso é só uma pintura. Não, você contempla essa obra de arte e, ao mesmo tempo, relaciona ela com a própria realidade. Você consegue imaginar o próprio pintor com essa aparência aqui que aparece na obra de arte. Então, percebam os traços. Percebam aqui o cabelo dele, os fios de cabelo dele, como possuem um certo movimento. Percebam as sombras aqui na mão. Então, como dão uma ideia também de profundidade, todos os detalhes, os detalhes da roupa dele. Então, tudo isso dá uma ideia de movimento e de uma representação fiel à realidade. É quase como se fosse uma foto. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente usa muito rede social. Então, a gente faz foto da gente o tempo todo para colocar para as outras pessoas o que nós somos verdadeiramente. Mas aquela imagem ou foto que você tira não é uma caricatura sua, não é algo que não tem muita relação. É algo que representa praticamente de forma fiel o que você é. Uma pintura realista tem esse mesmo objetivo. O foco da pintura realista é o objeto. É o objeto. Qual é o objeto no caso dessa pintura? A pessoa que ele está vendo, que no caso é ele mesmo, cor B. Ok? Então, ele fez um autorretrato dele. Se eu fizesse, por exemplo, uma pintura de uma outra pessoa. Se eu fizesse uma pintura de uma fruta, de uma maçã. Vou dar esse exemplo aqui agora. Então, se eu fizesse uma pintura realista de uma maçã. Qual é o foco da pintura realista? Vamos voltar aqui. O foco da pintura realista é o objeto. Então, se eu fizesse uma pintura sobre a maçã, eu teria que dar foco. Eu teria que dar valorização à maçã e não a mim. E não ao pintor. E isso é algo diferente que a gente vai ver mais à frente. Então, deu para ficar claro? Que o juízo estético é objetivo, ou seja, ele é o mesmo para as várias pessoas. Ele valoriza o objeto. Então, se fosse uma outra pessoa pintando aqui a mesma cena, essa outra pessoa teria que pintar da mesma forma. Uma terceira pessoa, a mesma coisa. É isso. É dar valorização ao objeto. É o objeto que importa. E se o objeto é aquilo que importa, significa que a percepção que nós vamos ter deverá ser algo parecido. Deverá ser algo quase que a mesma coisa. Deverá ser algo universal. Agora, a gente vai para aqueles que eram adversários dos idealistas, que são os empiristas. Então, agora a gente vai ver a interpretação empirista. Então, vamos acompanhar aqui rapidamente. Os materialistas e empiristas, e aí eu dou como exemplo o Hilme, David Hilme, ele vai dizer o seguinte, o contrário do Platão, por exemplo. Ele vai dizer que a beleza depende do gosto de cada um. Então, a famosa ideia que a gente conhece. Em termos filosóficos, você não vai ficar falando para o seu colega mais A beleza depende do gosto de cada pessoa. Você vai falar agora para o seu colega o seguinte, o juízo estético é subjetivo. Olha que bonito. Então, o que significa o juízo estético é subjetivo? Significa que a beleza depende de cada pessoa. Só isso. Mas, em termos filosóficos, é o juízo, ou seja, uma afirmação. O juízo estético, ou seja, uma afirmação sobre a beleza. O juízo estético é subjetivo. Então, uma afirmação sobre a beleza varia de sujeito para sujeito. O que é subjetivo? É aquilo que se refere ao sujeito. O contrário de subjetivo. Objetivo. É aquilo que se refere ao objeto. Tudo bem? Então, vamos tentar sublinhar aqui as partes mais importantes. Então, para os materialistas ou empiristas, então, lembrando, o empirismo é uma corrente filosófica que acredita que a fonte do conhecimento está na experiência, nos cinco sentidos, cinco sentidos, na matéria, no corpo. E aí, só depois eu vou ter as ideias. Então, para os empiristas, e eu tenho como exemplo o David Hume, a beleza depende, ou seja, varia. Depende do gosto de cada um. Depende do gosto de cada um. Ou, em termos filosóficos, o juízo, o que é juízo? Uma afirmação sobre algo. O juízo estético, o que é estético? Que fala da beleza. O juízo estético é subjetivo. E o que é subjetivo? Que se refere ao sujeito. Então, tem que se olhar agora. Vou dar um exemplo, tá? Só um minuto, deixa eu ajeitar o celular aqui. Vou completar novamente. Tente se olhar, dê um pause aí no vídeo, e vá se olhar em frente ao espelho. Então, já se olhou? Agora que você voltou, e aí, qual o juízo que você faz? Você se acha bonito, não é? Agora vá perguntar para o seu irmão, ou se você não tiver a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, O que é que ele acha de você? Eles acham que você também... Eles também acham que você é bonito? Existe a possibilidade deles negarem isso. Por que existe essa possibilidade? Porque eles estão seguindo a interpretação empirista. Eles estão seguindo a interpretação empirista. E o que diz a interpretação empirista? Que a beleza depende do gosto de cada um. Ou, em termos filosóficos, novamente, o juízo estético é subjetivo. Então, para ficar claro. Idealismo. O idealista. Aquele que acredita na ideia. Para o idealista, o juízo estético é objetivo. Ou seja, o juízo estético está no próprio objeto. Então, se eu digo, a caneta é bela. Se eu digo, esta caneta é bela, você também vai afirmar isto. Uma outra pessoa que está assistindo esse vídeo vai afirmar a mesma coisa. Por quê? Porque, nesse sentido idealista, a beleza é algo em si mesma. A beleza é objetiva. A beleza é uma só. E ela está onde? No objeto. E é por isso que ela é uma só. Quantos objetos você está vendo aqui? Só um. Se a beleza está nele, então, só vai ter uma beleza. Isso é o idealista. Então, o idealista, a beleza é algo em si mesma. O juízo estético é objetivo. Está aqui no slide. Agora, vamos para o empirismo, novamente. Para o empirismo, ele vai falar o seguinte. Eu acho que esta caneta não é bela. E você vai falar, eu acho, eu acho que esta caneta é bela. Uma outra pessoa pode falar, eu acho que esta caneta é mais ou menos. E assim sucessivamente. Por quê? Porque isso vai depender do gosto. Bem aqui no slide. Do gosto de cada um. Então, eu vou ter apenas uma beleza? Não. Eu vou ter várias belezas. O juízo estético, ele é subjetivo. Ou seja, quando eu falo, quando eu falo, eu acho, eu acho esta caneta bela, onde é que está a beleza da caneta? Está na própria caneta? Não. Está bem aqui, nos meus olhos e na minha mente. Está em mim. Eu observo a beleza da caneta. Uma outra pessoa vai observar esta caneta e vai falar o seguinte. Eu não acho esta caneta bela. Por quê? Porque a pessoa vai olhar de uma outra forma. Ela vai imaginar uma outra coisa. Ela tem um outro padrão de referência. Tudo bem? Então, nesse sentido subjetivo, a beleza vai permanecer a mesma ou ela vai variar de acordo com cada pessoa? Ela irá variar de acordo com cada pessoa, de acordo com o gosto de cada um, de acordo com cada sujeito. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. E só um breve comentário sobre esse exemplo. Para compreender melhor a posição materialista e empirista na arte e de que o juízo estético é subjetivo do sujeito, dos sujeitos. Então, para a gente compreender isso, que o juízo estético é subjetivo, lembremos do expressionismo artístico, movimento que defendia a valorização do sujeito. Veja a obra seguir o grito de Edvard Mönch. Então, para compreender melhor a posição materialista e empirista, Então, para a gente compreender a posição empirista na arte, que afirma que o juízo estético é subjetivo, a gente vai ver o seguinte movimento artístico, que é o expressionismo. Então, o próprio nome já está falando, expressionismo ou expressão. A expressão é de quem? É do sujeito. É do sujeito. Então, é o modo como o sujeito expressa aquilo que vai dizer se a obra de arte é bela ou não. Então, vamos ver a obra O Grito? Pronto. Está bem aí. Você consegue imaginar uma pessoa que é desse jeito? Quando eu pergunto isso para você, eu estou perguntando sobre algo realista, que foi o exemplo que a gente viu mais atrás, quando a gente estava analisando o realismo artístico. Então, isso não tem nada de realista. Isso é expressionista. Ele estava vendo, vamos supor que ele estivesse vendo, Mönch, estivesse vendo uma pessoa gritando na rua. Ele não pintou essa pessoa de uma forma realista. Vamos voltar aqui rapidamente. Ele não pintou a pessoa como o Courbet. Dessa forma, ele não pintou de forma realista. Ele não se atentou aos detalhes do cabelo, da roupa, da mão. Ele não quis fazer algo parecido com uma foto. A pintura do Mönch não tem absolutamente nada a ver com uma foto. O que o Mönch deu importância não é da pessoa gritando. Talvez essa pessoa nem existiu, mas não foi da pessoa em si mesma. Foi da forma como ele observou a pessoa gritando. Então, percebam aqui como o grito da pessoa e a própria paisagem parecem ter uma certa ligação. Então, o grito de uma pessoa parece ser algo aterrorizante. Parece algo que transmite medo. Ou você consegue sentir alegria vendo essa obra. Qual é o sentimento que você sente? Qual é o sentimento que o pintor tentou transmitir com essa pintura? Então, percebam como o ambiente está, de certa forma, sincronizado com o personagem principal aqui. Então, percebam as curvas nessa área. Percebam a forma como ele pintou aqui isso que parece ser o solo. Então, percebam como tem uma certa curva no corpo dele e essa curva parece que é alinhada com as ondas sonoras que vão sair do grito da pessoa. E, ao mesmo tempo, ela está tapando os ouvidos dela. Então, é algo que a gente pode tentar interpretar de várias formas. Mas, cada forma que a gente interpretar vai ser algo também subjetivo. Vai estar seguindo esse mesmo padrão. Então, para mim, essa obra pode ser horrorosa. Essa obra pode não significar nada. Para você, que pode ter passado por um momento doloroso na sua vida, por algum trauma, você pode analisar essa obra e ter uma outra visão dela, totalmente diferente da minha. Ok? Então, a gente não está mais se perguntando... Vou voltar aqui para a pintura realista. A gente não está mais se perguntando se o cara é desse jeito mesmo. A gente não está mais se perguntando se o homem é desse jeito. A gente está perguntando agora o que foi que o pintor expressou. Qual foi o sentimento que ele quis passar com isso. A beleza dessa pintura não está no fato dela ser realista, mas está no fato como o pintor transmite um sentimento, um ato que é carregado de sentimentos, como o ato do grito. Depois de ver a interpretação idealista, e depois de ver a interpretação empirista, a gente vai passar agora para a interpretação do Kant. Então, só para relembrar, o Kant, dentro da teoria do conhecimento, ele fez um jogo com essas duas correntes filosóficas que eram opostas, o racionalismo e o empirismo. E na arte, em questão da arte, vai acontecer algo um pouco parecido também. Então, o Kant vai falar o seguinte. O juízo estético, então, o que é juízo, uma afirmação, e o que é estético, que se refere ao belo. Então, o juízo estético é uma capacidade subjetiva, mas há aspectos universais na percepção estética dos indivíduos. Então, novamente, vamos tentar sublinhar aqui. Então, para o Kant, o juízo estético é uma capacidade subjetiva, ou seja, uma capacidade de cada um. Mas há aspectos universais, ou seja, que valem para todo mundo. Há aspectos universais na percepção estética dos indivíduos. Então, vamos tentar compreender. Enquanto o empirismo fala sobre a capacidade subjetiva, lembram? O último que a gente viu, a interpretação empirista. O que ela falava? Que a beleza depende do gosto de cada um. O que é isso? Capacidade subjetiva. Já para o Platão e para os idealistas, a beleza era algo em si mesma. A beleza é objetiva, ou seja, ela é universais. O que o Kant fez? Ele sintetizou os dois. Ele tentou relacionar os dois. Então, a gente vai tentar compreender como isso ocorreu. Então, o que ele vai falar? O juízo estético, uma afirmação que você fala sobre o belo, em referência ao belo, é claro que ela depende de uma capacidade de cada pessoa de analisar. Ela depende. Então, eu tenho uma obra de arte. A gente pode falar que cada pessoa tem a capacidade de analisar de uma determinada forma. Cada pessoa tem essa capacidade. Entretanto, por exemplo, quando a gente está vendo uma pintura, qual é a forma como nós estamos percebendo a pintura? A forma como a gente está percebendo a pintura é através da visão. A forma como a gente ouve uma música? Através da audição. A forma como a gente dança? Através do nosso corpo. Então, uma pintura. Por exemplo, eu e você estamos na frente de uma pintura. A gente vai analisar aquela pintura. Então, por um lado, eu vou ter uma capacidade subjetiva, ou seja, eu e você temos a capacidade de analisar aquela obra de arte de uma forma diferente, ok? Aquela mesma pintura de uma forma diferente. Só que eu e você estamos percebendo aquela pintura da mesma forma. De qual forma? Através da visão. Ou seja, existem certos aspectos universais na percepção estética, ou seja, na forma como você percebe uma obra de arte ou o belo, ok? Então, o juízo estético, por um lado, é uma capacidade subjetiva, ou seja, algo que depende de cada um, mas, por outro, na percepção estética, eu vou ter aspectos universais, ou seja, aspectos que valem para todo mundo. Então, por que que há aspectos universais? Vamos tentar ver aqui. Pois nossa estrutura sensível, ou seja, os órgãos dos nossos sentidos e a imaginação, são condições universais. Então, novamente, por que que eu estou falando que há aspectos universais? porque eu vou ter a estrutura sensível, ou seja, os nossos sentidos, os nossos cinco sentidos, e a nossa imaginação também como condições universais que tem para todo mundo, que valem para todo mundo, que tem aquelas determinadas capacidades, ok? Então, a gente vai ouvir um Beethoven, eu, aqui no Brasil, e o Jack Chan, lá no Japão, ou na China, não sei, e o Jack Chan, lá no Japão. Nós dois vamos ouvir o Beethoven, a música do Beethoven. A gente vai ter uma capacidade diferente para analisar aquela obra, só que a gente vai ter a mesma estrutura sensível, ou seja, o mesmo órgão do sentido para avaliar ela, ok? É isso. Então, o Kant está falando que ele fica nesse debate entre idealismo ou empirismo. O Kant é como se ele ficasse no meio dos dois, tá? Ele fala que tem um aspecto idealista, tem um aspecto que é universal. O que é universal? O que vale para todo mundo no fenômeno estético ou na contemplação de uma obra artística? Aquilo que vale para todo mundo é a percepção sensível, que é a mesma para todo mundo, além da imaginação também. Já, por outro lado, eu vou ter uma capacidade subjetiva das pessoas de analisar determinada obra de arte, ok? Então, para o Kant ainda. O juízo estético, ele não é guiado pela razão. O que significa? Algo guiado pela razão. 2 mais 3 igual a 5, ok? Então, seria isso. 2 mais 3 igual a 5. O juízo estético, quando você vai afirmar se um vaso de um artista, ele é bonito ou não, você pode fazer esse mesmo julgamento aqui, ah, ele é bonito porque ele pesa 3 quilos. Você não pode fazer isso, tá? Então, o juízo estético não é guiado pela razão, mas sim pela imaginação. Prazer e desprazer, e não algo lógico. Então, vamos lá para a mente? Então, o juízo estético, para o Kant, não é guiado pela razão. Então, não é a razão. Não é questão de certo ou errado. Não é questão de verdadeiro ou falso. Mas sim pela imaginação. Só um minuto. Então, o juízo estético, ele não é pela razão. Ele é pela imaginação. Pela nossa capacidade imaginativa em relação às coisas. De você ir além simplesmente daquilo que é verdadeiro ou falso, daquilo que está certo ou errado. Mas você consegue ir muito além com a sua imaginação. E nesse sentido, a gente poderia caracterizar a imaginação da seguinte forma, com os seguintes critérios. Prazer e desprazer. O que significa isso? Uma música do Beethoven, ela agrada você ou não agrada você? Um funk, ele te agrada ou não te agrada? Uma música eletrônica, ela te agrada ou ela não te agrada? Uma música eletrônica, ela te dá prazer ou desprazer? Você gosta de desenhos? Você gosta de assistir filmes? Então, isso te traz prazer ou isso te traz desprazer? Quando você está assistindo filme, você não fica fazendo, por exemplo, um resumo sobre ele. Você não fica fazendo uma equação sobre aquele filme. Por quê? Porque quando você está assistindo filme, você não está usando a capacidade da razão. Você não está usando a capacidade da razão. Você está usando a capacidade da imaginação. Quando você está assistindo um filme. Quando você está ouvindo uma música. E o que significa isso? Que a imaginação, ela é guiada pela sensação de prazer ou desprazer. Então, no fenômeno estético, ou seja, na arte, eu vou ter prazer ou desprazer. E não algo lógico. O que significa algo lógico? A razão. 2 mais 3 é igual a 5. Então, para o Kant, o juiz estético, você não analisa ele pela razão. Você analisa ele pela imaginação. Ou seja, se aquilo traz prazer ou não. Então, finalmente, o Kant tem a seguinte frase. Ele vai dizer que belo é o que apraz universalmente sem conceito. Então, novamente, belo, o conceito filosófico belo, é o que apraz. O que é apraz? Esse P-R-A-Z. Lembra que palavra? Prazer. Então, belo é o que traz prazer só pra mim, só pra você? Não, para todo mundo. Ou seja, universalmente. Só que ele traz esse prazer pra todo mundo, tal qual uma equação de matemática. Ou seja, todo mundo vê uma obra de arte e você já raciocina quais são as quantidades que estão envolvidas ali? Não. O belo é o que apraz universalmente sem conceito. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação que eu já tive algumas vezes durante a minha vida. Eu gosto muito de música. E algumas vezes eu escutava algumas músicas pela primeira vez. Nunca tinha ouvido aquela música. E aí, na hora que eu ouvia, às vezes, a primeira nota daquela música ou o primeiro verso de uma canção, eu ficava apaixonado pela música e queria ouvir aquela música direto. Só queria ouvir aquela música. Por quê? Porque é como se eu não tivesse nenhum conceito antes sobre ela. Mas no momento em que aquela obra de arte, aquela música, entrou pelos meus ouvidos, ela me trouxe uma sensação de prazer. E eu tenho certeza que aquela música, assim como ela trouxe uma sensação de prazer para mim, ela trouxe para várias outras pessoas. Mas lembrem, belo, a beleza, por exemplo, a obra da Mona Lisa, então a obra da Mona Lisa, ou as obras anteriores que a gente viu agora há pouco também, elas representam o belo na interpretação do Kant? Se a gente seguir esse conceito, sim. Então, o que esse conceito fala? Que belo é o que traz prazer de forma universal, mas ele traz esse prazer sem você ter um conceito antes para analisar aquela obra. Então, quando eu tive a sensação que eu ouvi uma música pela primeira vez de um cantor que eu nunca tinha ouvido falar, então eu não tinha nenhum conceito sobre aquela obra. Às vezes eu tenho essa sensação com músicas que eu nem sei qual é a língua, não sei se está em francês, se está em inglês, às vezes nem tem língua, às vezes é uma música só instrumental, que não dá para você perceber. Mas a beleza da arte está justamente nisso, às vezes em algo que você não consegue compreender, em algo que você não consegue colocar um conceito. Em algo que você não consegue colocar um conceito. Não dá, às vezes, para você analisar uma música do Mozart, e achar que você pode fazer um cálculo sobre aquela música, ou achar que você vai compor uma música com a mesma beleza do Mozart. Não dá, porque a música do Mozart não tem conceito. É como se ela fosse única, como se ela não tivesse nenhum outro precedente. Então, belo é o que traz prazer para a gente de forma universal e sem um conceito anterior. Por quê? Porque durante a obra de arte, ou seja, durante o juízo estético, você não fica usando a sua razão. Você usa o seu prazer ou desprazer, ou seja, a sua imaginação sobre a coisa. Para compreender melhor a posição de Kant e de que o juízo estético é guiado pela imaginação e de que o belo é universal, veja a escultura a seguir da artista chinesa contemporânea Luo Li Hong. Então, para a gente compreender melhor a posição do Kant, para compreender a posição do Kant de que o juízo estético é guiado pela imaginação e não pela razão, e de que o belo é universal, então o Kant acredita nisso também, de que o belo é universal, veja a escultura a seguir da artista chinesa contemporânea Luo Li Hong. Então, você está dando para observar essa escultura. Vocês conseguem colocar essa escultura aqui em algum conceito? Em alguma ciência? Vocês conseguem caracterizar essa obra de arte aqui a partir da biologia, a partir da química? Você fala, não, ela fez essa obra de arte bela porque ela usou hidrogênio, porque ela usou carbono nesse ponto, porque ela usou hidrogênio em algum momento, usou algum outro elemento químico que seja, ou por alguma questão física. Então, a beleza dela, por exemplo, está só no peso que essa obra de arte tem, ou na altura. Como é que a gente consegue analisar essa obra de arte? A gente não consegue analisar. É quase como se a gente não conseguisse. Por quê? Porque quando a gente quer analisar algo, a gente quer colocar conceitos. Quando a gente quer colocar conceitos nas coisas, a gente não está utilizando a imaginação, a gente está utilizando a razão. É como se o Kant estivesse dizendo assim, a obra de arte, você deve contemplar ela pela sua imaginação. Você deve ser levado pela sensação de prazer e desprazer quando você vê essa obra de arte. Então, ela possui um movimento que é do vento, batendo no vestido dela, e isso aqui está representado na escultura. Mas é algo que parece que ultrapassa a nossa capacidade de entendimento sobre as coisas, que vai muito além da nossa razão. Então, vou dar um outro exemplo. Às vezes, quando a gente está ouvindo uma música, a gente chora. Às vezes, quando a gente está vendo um filme, a gente chora. Quando você está chorando, você não está usando mais a sua razão. Mas você também não está sendo irracional. Você está usando a sua imaginação. É a sensação de prazer ou desprazer que a obra de arte é capaz de atingir em você. Então, essa obra de arte é feita por uma chinesa. Mas aqui no Brasil, a gente consegue perceber a beleza nela. Por que a gente consegue perceber a beleza nela? Porque, assim como os chineses, nós temos visão. E nós temos também a imaginação. Então, a visão e a imaginação, ou seja, a nossa percepção sensorial e a nossa imaginação, são coisas universais. Só que, ao mesmo tempo, cada um é afetado de uma certa forma. Cada um produz um juízo, um julgamento sobre essa determinada obra de arte. Ok? Então, desta forma, nós encerramos nossa aula aqui. Aqui estão as referências do livro Fundamento de Filosofia, do Gilberto Coutrin, da Mirna Fernandes. E aí, se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, podem deixar aqui mesmo, no YouTube. Ou, então, mandarem um e-mail. Ok? Até a próxima aula.